Agora, agora eu não entendi por que as meninas ficou assim com você, velho Fizeram minha cabeça pra ela Você é uma pessoa, eu confio em você, sabe Fizeram minha cabeça pra ela, velho, eu entendo, tipo, eu sou muito cobiçado, muito, tá ligado? As pessoas gostam de mim e tal, ficam me abraçando, só que ela confunde as coisas, pô Não, mas tudo bem, né, ela tem que entender o seu lado, né, velho Porque, tipo assim, você é blogueiro e tal Mas você é uma pessoa séria, fala, olha que é, tira no humor Eu gosto, eu gosto, só que fizeram minha cabeça pra ela, não bateu muito certo, não Ah, entendi Quase saí na mão pro pivete que fez minha cabeça pra ela E ela não quis voltar atrás, nada, não mandou mensagem? Eu implorei, eu chorei Ela falou que realmente quer com você, como é? Ela falou que não dá mais, que... Que ela queria namorar, né? É, que ela queria namorar E você não quer coisa séria agora? Eu falei, poxa, a gente tá muito novo pra ter coisa séria agora, vamos esperar mais um tempo e tal Aí ela falou, então não vai dar certo, não Entendi Então, nós chegamos na casa de Thaís Pois é, me dá pra se beijo, mas a gente se ama, né, velho Ah, faz, como as coisas, né, velho Ah, mas tem tempo que eu não venho aqui na sua casa, né, Thaís Tem que ir pra comer aí, fazer aquele almoço? Você tá de folga hoje Eu fiz um macarrão de panela de pressão É mesmo? Ela é doce, eu nem sabia dessa parte dela, sabia? Olha aí, chega pro teu Tem um macarrão de panela De panela de pressão? É Como é isso? Macarrão de panela mesmo é isso que eu tô ouvindo, né? É, macarrão de panela de pressão É bom? É gostoso Não tá com as mentes ou não, né? Ei, não vem pra calma de pressão Ah, eu só falei isso Ah, mas eu só falei isso Ah, eu só falei isso Eu só quero comer isso Eu só quero ver o macarrão Ah... A ver se é bom mesmo Se eu só quero a voz come O macarrão tá bom, um experimento um pouquinho. Tá parecendo um mioço. Ah, não quero, não quero. Porque ele, quando chega aqui, ela apronta o todo por fome. Né, Gabriel? Então. Ai, meu Deus. É um troféu? Eu sempre acreditei em você. Seu troféu de melhor fofoqueira do mundo. Ai, a maior linguaruda do século. É mesmo, é isso, troféu? Rapaz. Bora, não brinca essa redilhinho, não. Rapaz. Troféu da fofoqueira do bairro. É de um dia ou é da sua boca? Cara, o presente é. Torneiro do quê? Tópico. Tópico. O que é isso? Ah, é porque eu parei nessa sarinha. O que é isso? Tópico. Isso é o quê? Isso é o quê, Thais? Bora, bora, bora. Não tem isso que eu escrevi. Ai, meu Deus. Não, eu te mandava. Obrigada. E por quê? Não tô no plástico? Tá no plástico, Não, é porque é aquela grande, ó. Você lavou as mãos. Primeiro, primeira, primeira linha, lavar as mãos. Segundo, ver como o saco tá. E pelo que eu tô vendo, tá no nosso, tá no dia. Pera aí com isso. O negócio tá bom. Até eu vou tomar isso. Toma assim. O quê? Não, Gabriel. Mãe de família. Não, eu vou pegar não. Achei que aqui eu tirei do café amassado. Eu já sei já. E aqui eu tirei do alimento, né? O pão, a manteiga. E a gente falou pra vocês. Sabe aquela resenha nos stories lá atrás? Que tava falando com uma cerola assim... Não, a mãe dele falou assim... Mostrou meu peito na internet. Mas não era peito. Era peido. Vou mostrar pra vocês aí. Ó, não vem a cerola aqui. Já pegou meu pirulito. Manda ele fazer uma coisa lá em casa, já pegou meu pirulito. O que foi? Lindo. Pode ficar. Valeu. Você tem dois anos. Hã? Tem dois anos. Dezenove. Tem uma criança dentro dele. Pai Sete Belo, pai. Quem nunca quis um Sete Belo? Oxi. Aqui é a minha vida aqui, pô. Você gosta de chupar, né? Adoro. Ó, ó ele, viado. Eu tava falando com o povo aqui sobre o vídeo que sua mãe falou peito. Mas era peido. Vou mostrar o vídeo que ele falou. Pra vocês entenderem. É, e eu pego minhas roupas, tá? Não, eu não jogo no chão. Eu odeio quem jogar a foto. Você tá mentindo. Você faz tudo o que você tá dizendo aí. Você faz tudo ao contrário. Tá, Linguinho? Aí, aí, aí. Para aí. É, e eu pego minhas roupas, tá? Eu não jogo no chão. Eu odeio quem jogar a foto. Você tá mentindo. Você faz tudo o que você tá dizendo aí. Você faz tudo ao contrário. Tá, Linguinho? Quando eu vejo esse vídeo parece que Se cagou Se cagou todo aqui Quando eu vejo esse vídeo Parece que o fedor vem aqui Você te fala que ainda tem pior Isso aí cobra a conta É o que?